Eu falo pra vocês pessoal, o lugar existe uma energia muito forte aqui, vocês duvidam da energia do local, vocês duvidam desse lado obscuro, de cada coisa resgatada aqui, que isso pode ter, opa, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha aquilo, o lugar sem dúvida, existe uma energia muito grande aqui, presa aqui nesse local, certo pessoal, não que isso vá libertar totalmente lá onde existia uma história relacionada a uma vida real, certo, que ali ficou, como mortes ou algo do tipo, certo, nos lugares suicídios, assassinatos, certo, é óbvio que os lugares lá, eles tiveram uma conexão, certo, ligada a essa matéria, ok, aonde o espírito inumano, o mal, tenta passar, tenta te pegar com algo pra querer, vou explicar melhor aqui pra vocês, se um de vocês chegasse nesses lugares sabendo que é assombrado, só a visão do local já é obscura, isso já te daria arrepios, uma sensação horrível e medo, o medo faz com que as coisas comecem a acontecer imediatamente, qualquer estralar já te arrepia, qualquer coisa que toque em você, já te dá um mal estar, e se algo começa por aí, vozes vêm na cabeça, você começa a escutar, sendo assim alguns tipos de espírito já intervindo, e algo pior pode acontecer, caso alguém esteja no lugar desse e haja uma manifestação, certo, com certeza vai abrir um portal pro outro mundo na cabeça dessa pessoa, e espero que ela esteja a capacidade de poder sair dali, sem ter nenhum problema, e que isso não venha acarretar no dia a dia dela, na casa, no trabalho, na vida, em qualquer lugar, vocês duvidam da energia do local? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo essa garrafa? Ok? Ela ainda... Opa, quase caiu! Minha nossa! Quase que eu derrubei ela! Ela ainda tem um pouco de líquido aqui dentro! Agora não tem mais! Eu vou estar enchendo ela de água, certo? Vou estar enchendo ela de água, e eu vou pedir pra algo interagir aqui, neste lugar. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL pessoal essa boneca é bizarra é lacrimeja a 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 o sentimento é bem forte aqui dentro tá pessoal o sentimento é muito forte aqui e eu acredito que muitas pessoas antigas no canal estão recordando de muitos lugares já gravados aqui em memória sobrenatural a 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 se comunique comigo aqui nesse momento faça algo aqui eu peço opa 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 se comunique comigo aqui o que há no local se comunique comigo aqui o que há no local pra quem recorda aqui ó o enforcado faça algo aqui entre em comunicação comigo entre em comunicação comigo o meu nome é ulysses deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse o 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 não tem noção que quer ficar olhando pra uma boneca obscura, olhando pra mim, vocês não tem noção, eu vou mostrar pra vocês, olha isso, tô falando com vocês aqui, e olha o sentimento, a forma que fica me olhando, cara, olha isso, ó, opa, opa, escutei algo, hein, escutei algo, dá pra escutar algo, óbvio que dá pra escutar algo, porque aqui, pessoal, é o The Body Room, sabe, é um lugar pancada, onde muitos, muitos lugares onde eu estive, onde eu andei, foram feitos os resgates, e eles estão aqui neste local, certo, onde eu faço a lacração ali, vocês viram que na entrada só tem ali, tem algumas coisas pro lado de fora, assim, que não cabem aqui, um dia eu espero tá ampliando aqui o local, certo, mas sem dúvida, o lugar é bizarro, muitas pessoas pedem pra tá colocando uma câmera e deixando aqui dentro, pessoal, existe um tempo de bateria aqui, tá, seria uma filmagem muito grande, ocupando espaço gigante dentro de um cartão, certo, e também, aí ela ia acabar desligando, pra vocês terem uma ideia, eu não pus pra carregar essa câmera, ela tá com pouca bateria, certo, mas eu acredito que dê pra fazer a filmagem aqui pra vocês, certo, bom, o que eu posso passar pra vocês sobre o local, é que aqui, neste lugar, quando eu entro, é um impacto muito grande, certo, porque isso me recorda imediatamente todos os lugares que eu já gravei, certo, e todas as coisas que eu já passei. Olha isso, olha isso, pra vocês terem uma ideia, não sei se a câmera tá pegando aí, olha isso, olha isso, dá uma olhada, é impressionante ou não é? Dá uma olhada nisso, cara, é obscuro, olha aqui, ó. E aí E aí Amém. Eu falo para vocês pessoal, no lugar existe uma energia muito forte aqui, vocês duvidam da energia do local? Vocês duvidam desse lado obscuro, de cada coisa resgatada aqui, que isso pode ser feito? Opa, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha aquilo. Hã? Lugar sem dúvida. Existe uma energia muito grande aqui, presa aqui nesse local, certo pessoal? Não que isso vá libertar totalmente lá onde existia uma história relacionada a uma vida real, certo? Que ali ficou, como mortes ou algo do tipo, certo? Nos lugares suicídios, assassinatos, certo? É óbvio que os lugares lá, eles tiveram uma conexão, certo? Ligada a essa matéria, ok? Aonde o espírito inumano, o mal, tenta passar, tenta te pegar com algo para querer. Vou explicar melhor aqui para vocês. Se um de vocês chegasse nesses lugares, sabendo que é assombrado, só a visão do local já é obscura. Isso já te daria arrepios, uma sensação horrível e medo. O medo faz com que as coisas comecem a acontecer imediatamente. Qualquer estralar já te arrepia, qualquer coisa que toque em você já te dá um mal-estar. E se algo começa por aí, vozes vêm na cabeça, você começa a escutar. Sendo assim, alguns tipos de espírito já intervindo e algo pior pode acontecer. Caso alguém esteja no lugar desse e haja uma manifestação, certo? Com certeza vai abrir um portal para o outro mundo na cabeça dessa pessoa. e espero que ela esteja a capacidade de poder sair dali sem ter nenhum problema e que isso não venha acarretar no dia a dia dela, na casa, no trabalho, na vida, em qualquer lugar. Vocês duvidam da energia do local? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo essa garrafa? Ok? Ela ainda... Opa, quase caiu. Minha nossa. Quase que eu derrubei ela. Ela ainda tem um pouco de líquido aqui dentro. Agora não tem mais. Eu vou estar enchendo ela de água, certo? Eu vou estar enchendo ela de água. E eu vou pedir para algo interagir aqui, neste lugar. Certo? Só um minuto. Vou despejar um pouco para vocês verem. É água. Não é nada aqui que... Sei lá. O que poderia nem imagino. Mas é água. Olha aqui, pessoal. Certo? Estou fechando. Ok? 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 Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entra em comunicação comigo, espírito. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Então se comunique comigo através dessa água que é um conduto de energia ao submundo deste lugar. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Eu sei que muitas coisas estão presas num local. Eu sei que muitas coisas estão presas nesse local. Para baixo de uma aviação A percepida está destruída Passos para os portas Fecham arrastados para baixo de uma aviação A percepida está destruída A percepida está destruída